A DLC de Ordering está recebendo uma chuva aí de dislikes na Steam, bastante pessoa criticando ela e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, vamos falar o que está rolando aqui porque a galera está reclamando tanto dela, tá? Então antes de mais nada, deixa aqui o seu likezão, se inscreve no canal, clica aqui na descrição para você concorrer ao Playstation 5, beleza? Vai ser dia 29 aí, então últimos momentos aí para você participar, vai participar até lá e vem comigo para o vídeo, vamos comentar disso aqui. Então, se olharmos na Steam, nós vamos ver que as análises da DLC estão neutras, com 63% apenas das análises positivas, o resto está tudo negativa e temos duas principais reclamações aqui que a gente vai dar uma olhada, a primeira é em relação a performance e o segundo a dificuldade, está misto, eu estou vendo mais reclamações sobre performance, mas também aparece muita gente falando da dificuldade da DLC, vamos lá, a gente vai comentar sobre esses dois pontos e sobre essas duas polêmicas, Eu não vou ler esse comentário aqui porque, pelo amor de Deus, gigante, desculpa o andarinho, não sei o que é, enfim, e eu filtrei só para análises negativas, tá? O primeiro que a gente tem aqui é reclamando simplesmente da performance do jogo, o outro aqui, o Libran, que ele está falando da... o requerimento para progredir na DLC, né? Ele fala aqui que foi no level 153 para DLC e estava sendo destruído, então ele upou até o 513 e aí ele se sentiu muito melhor, né? Ele fala que algumas coisas, alguns fragmentos ficam travados, né? Para você pegar depois de passar algum boss, o que trava ele na luta e deixa ele mais difícil, né? E ele fala que alguns chefes são legais, chefes são ruins e tal, e falou que a DLC é ruim, então esse aqui temos uma pessoa reclamando da dificuldade, né? Eu vou pegar mais comentários menores, pessoal. Pô, R$150 numa DLC que fica dropando FPS a todo momento e te lascar, os caras não sabem mais fazer jogo para PC mesmo, tu paga uma fortuna em placa de vídeo para o jogo ficar dropando, né? Então nós temos mais uma reclamação de... de otimização, né? Um que está reclamando do boss final, acho que nunca jogou de Monsoulos, coitado. Pior que a Flossoft. Para fazer uns boss final, mano, é surreal, né? Ela sempre faz uns boss final meio zoado, né? E a galera está dando uma reclamada no boss final aí, quando vocês chegarem, vocês comentam se vocês acharam ruim ou não. Foi surpreso, eu fiquei surpreso. A DLC com alguns problemas de conexão, como por exemplo, não consigo cooperador, o multiplayer está ruim. Tirando isso, a DLC está mágica, tá? Então aqui está reclamando do negócio. Boa adição ao jogo, entretanto, a maioria dos chefes são mais frustrantes de lutar do que difícil e divertido. A maioria deles tem uma escala de dano que parece muito fora do padrão. Eu estou levo a 180 com uma build de fé melee e alguns bosses dão dois hits em mim. Não tenho mais tempo de atacar eles, tá? E eles dão zero aberturas. Eu tenho certeza que ele está falando da Rilana, que a Rilana faz isso também. O que está arruinando a diversão do jogo para mim, tá? Espere para comprar até eles consertarem a performance, tá? Então eles estão pedindo aqui da performance. Aqui temos outra pessoa reclamando da dificuldade, né? 90% dos bosses são injustos e maçantes, já que te obrigam a jogar lento porque possuem a barra de vida enorme. Chains absolutamente longas, spams estúpidos, né? Te pegam, vão te punir e vão, enfim, destruir você rapidinho, tá? Tudo sobre a DLC incrível, mas ela esqueceu que bosses devem ser desafiadores e justos. E acabam fazendo bosses injustos só para a comunidade se orgulhar e dizer get good, blá, 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 blá. Vou te chamar resumo negativa porque, no meu ponto de vista, o boss é o ponto mais forte no jogo Souls. E o boss e as DLCs são ali o Popofart Stink, não sei o que é isso. Lá ele recebeu, enfim, né? Espero que o Jeffersoft vai pagar mais de 10 reais para a galera otimizar o jogo deles. Mais uma reclamação de otimização. Enfim, vocês estão vendo que está bem dividido agora, né? Recomendo isso e deu dislike o cara. Enfim, né? E aqui acho que está reclamando de chefes que spamam ataques, tá? E são muito fortes. E aí os caras estão chorando aqui porque não gastou dinheiro. Enfim, e Shadow aqui está... Acho que é muito grande. Não, não. Tá, ó. Está falando aqui novamente da dificuldade, né? A dificuldade é quase um meme como é impossível fazer lutas de chefes nesse game. Eu fui capaz de passar por uma parte inteira sem utilizar summons. Mas eu não... Foi difícil, difícil. Porque eu não poderia fazer... É derrotar o boss, né? Eu sinto que foi feito quase impossível de vencer as lutas de boss fight. Eu fico travado igual louco com a Mimic Tear. E eu não quero usar ela porque ela... Quão OP ela é. Cara, também você está colocando uma barreira para você. É isso, mano. Você está dificultando. É isso que você quer. As lutas de chefes são impossível. Ainda são impossível. Ah, tá. Eu acho que ele usou... Ah, ele ainda está usando a Mimic. Eu olhei errado, pessoal. Então tá, tá. E eles merecem a crítica e a mixa de reviews aqui da DLC, né? Negativo só para ver se eles arrumam um desempenho. O DLC é insano. O momento está injogável e muito mal otimizado, tá? Então, assim, lendo aqui, né, temos mais análises, mas basicamente a gente consegue ter um vislumbre do que está rolando, né? Então parte das reclamações aí são de performance e dificuldade. Vamos comentar primeiro sobre a dificuldade da DLC. E sim, eu concordo que ela está bem mais difícil que o jogo base. Eu até comentei na minha review, eu falei, cara, não só as chefes, tá? Os inimigos têm potencial de te dar dois, três golpes e você ir de vala. Isso realmente acontece dentro da DLC. E eu acho que houve uma quebra de expectativa de alguns jogadores, né? Porque muitos jogadores ficaram fortes, ficaram roubados e tal. E quando você chega na DLC, é como se você estivesse nível 1, quase que independente do level que você está. Né? É quase isso. Se você estiver nível 250, ainda você está fraco para a DLC no NG normal. Porque é feito para você fazer igual no jogo base. Você vai sair, você vai explorar e você vai pegar itens, né? Você vai entrar em momentos, tá? Eu, por exemplo, eu zerei a primeira vez a DLC utilizando a lâmina Blasphema. Que foi muito fácil. Eu achei que ela ficou muito, assim... A DLC tinha seus momentos de dificuldade, mas eu não tive momentos de ficar muito travados, tá? E agora eu estou rejogando, inclusive no PC, para ver melhor como é que está. E você realmente, sem a lâmina Blasphema... Eu estou testando outras armas, estou usando... Inclusive hoje tem uma build de uma arma bem legal que eu encontrei ali. E você trava mais agora. Fica mais difícil, né? É bem mais complicado sem a lâmina Blasphema, né? E o que eu comecei a perceber, né? Eu comecei a perceber que existem coisas igual no jogo base que às vezes não é o momento de você fazer. O primeiro boss, que é aquele boss dragão... Mano, ele não é um boss muito difícil. Dá para você ir, tá? Eu acho que ele é um boss tranquilo. Ele é forte e tal, mas você tem um summon e você tem a mímica para te ajudar e você. E ele é um boss que dá para você passar. Essa primeira parte, dá para você passar esse boss, tá? Agora, quando chega na Rilana, já começa a travar um pouco. E a Rilana, você precisa dela para passar a outra parte do mapa. Mas você consegue ainda explorar, pegar fragmentos, tá? Se você assim quiser. E você vai ficar mais forte, né? Mas tem coisa, por exemplo. Eu fui num mausoléu, que tem logo no começo. E eu fui xizado pelo cara que está lá. Eu falei, beleza, depois eu vou voltar aqui. Então eu fui, derrotei a Rilana, peguei mais umas coisas e voltei. Troquei até a arma, que está melhor. Às vezes a sua build também não está tão boa. Eu consegui derrotar ele. Então eu estou sentindo o mesmo sentimento do Outer Ring, cara. Um pouco mais alto. Mas eu estou sentindo a mesma coisa. Que é isso, cara. Você tem que entrar e explorar. Eu acho que a galera teve uma quebra de expectativa. Em partes, porque eles acharam que já iam chegar derretendo a DLC no level alto. E isso não está rolando. Eu concordo que a DLC está mais difícil ainda. Por mais que você saia para procurar os fragmentos. Você não tem um boost tão absurdo igual no Outer Ring basic. Se você farmar e pegar 20 levels, você tem um boost muito alto. Por mais que eles aumentem o seu ataque, você ainda não tem uma diferença tão discrepante dos inimigos, tá? Isso acontece. Isso é um efeito também da From Software com as suas DLCs. A maioria das DLCs da From Software, elas tendem a ser mais difíceis mesmo. Eu acho a história do abismo bem difícil, cara. Os inimigos, base do jogo, são difíceis. O primeiro boss de entrada, que é aquele... Eu esqueço o nome daquele com o rabo de escorpião. Eu acho bem difícil já. E é tipo, um bem-vindo para você aquilo aí. É muito difícil. O Dark Souls 2 também, cara. É bem difícil. As DLCs são, cara, são complicadas. Os bosses são bem complicados. O Dark Souls 3, a Ringed City, não é mega difícil. Mas é também difícil, né? Eu acho que talvez a mais fácil seria a DLCs of Arandel. Tirando a Sister Freed como boss final, que ela é bem difícil, né? Mas a DLC no geral ali é tranquilo. Mas se você for ver, as DLCs, se você pegar os bosses mais difíceis de Bloodborne, a maioria tá na DLC do Bloodborne. Então a From Software sempre fez as DLCs serem muito mais difíceis. E a gente tá tendo, claro, uma leva gigante de pessoas entrando no Souls agora, né? Jogou o Wilder Ring, beleza. E agora tá vendo que as DLCs tendem a ser mais difíceis e tá, ó, tomando um baque. E isso tá rolando mesmo, né? O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que a From Software vai derfar algumas coisas aqui. Principalmente alguns danos de inimigos. Ou talvez a escala que você pega as Schedule Trees, né? Os fragmentos. Eu não sei o que ela vai fazer, mas eu acho que vai rolar. Porque, como muitos estão falando que tá injusto, né? Com dois, três golpes. Isso tira a margem de você ter aquela questão de, pô, não é só uma questão de eu aprender o chefe. Porque não adianta nada você aprender o chefe, só que se você vacilar uma vez, você basicamente perdeu. E isso não chega a ser justo, né? Então eu acho que vão haver ali alterações. Espero que não sejam alterações muito bruscas, pra também deixar muito fácil. Mas eu acredito que vão ter alterações aí no futuro em relação à dificuldade da DLC, tá? Tem muitos que estão gostando dessa dificuldade mais elevada. Mas outros que acostumaram com o que o Elder Ring trouxe, né? Tá tomando um baque. E isso tá rolando aí com a DLC do Elder Ring, né? Mas é aquilo. Se a From Software acha que tá fora ali do padrão e que a ideia é realmente, né? Que essa sempre foi a ideia dela. Deixar as coisas pra você aprender, né? E não você se frustrar de uma forma injusta. Se ela achar que isso tá muito injusto, eu acredito que ela vai alterar, né? E beleza. Espero que o Software faça bonitinho ali, né? O Radan, por exemplo, ele era bem apelão. Eu gostava do antigo Radan. E eles deram uma diminuída. E isso daí aconteceu no Elder Ring inteiro, né? Então eu acho que aqui também isso vai acabar rolando. Eu acho que... O que seria interessante, do meu ponto de vista, é eles diminuírem um pouco a Hilana. Porque a Hilana, ela tá bem forte mesmo. Ela dá uns combos que, mano, derrete você. Porque a Hilana, ela é meio que uma barreira pra você ir pra próxima parte do mapa. Então, eu não me lembro de ter caminhos sem ser pela Hilana. Eu acho que você tem que passar por ela, tá? Então, se ela fosse um ponto menos divisível, você ia conseguir ir pra outro mapa. Ou ter uma rota pra outro mapa. Você ia conseguir pegar a Schedule Tree e voltar um pouco mais forte ali, né? Então pode ser que eles talvez diminuam a Hilana, né? Porque eu acho que é o boss que eu tô vendo muita gente falar. Mas eu não sei se o resto... O boss final é bem difícil também. Mas eu não sei se o resto precisa ser nerfado aí, né? Mas, cara, basicamente é isso. Eu vi muita gente falar que... Aí eu já acho que é exagero, né? Me mandaram mensagem de um cara falando que não gostou. Achou muito difícil. E ele já zerou todos os Souls no level 1, mano. Pô, eu nunca zerei um Souls no level 1. E eu não achei nada... Assim, ela é mais difícil de ocupar. Eu não achei impossível. Não é possível que um cara que zerou Souls no level 1... Tá achando isso aqui mega difícil e impossível a ponto de dropar igual o V. Eu acho que tem muita gente fazendo um show exagerado ou até criando mentiras, tá? Mas eu concordo. A DLC tá difícil. Tá muito complicada, né? Pra algumas pessoas ela vai dar uma travada mesmo, tá? Ela não tem muito você conseguir ficar tão forte quanto no jogo base, tá? Mas a Funsoft, ao mesmo tempo, sempre fez DLCs difíceis. Mas eu acho que ela vai alterar um pouco e fazer alguns ajustes necessários aí. Pra deixar, pelo menos, algo mais equilibrado. Agora, vamos falar da questão de otimização. Porque, mano, isso aqui é algo que a Funsoft já precisa urgentemente trabalhar. É algo que é, beira o inadmissível pra mim. Porque a gente não tá falando nem mais de um jogo novo. A gente tá falando de uma DLC. Onde o jogo base já foi... Não é tão, mas já foi mais otimizado desde o lançamento. Não era pra esses problemas se repetirem na DLC. Porque, em teoria, é a mesma coisa que eles fazem, cara. Eu sei que o mapa tá mais denso e tal. Mas não era pra ter problemas de otimização assim, cara. A Funsoft já precisa... Agora que a Funsoft já ficou muito mais rica. Ela precisa especializar um pouco mais o seu time nos seus próximos jogos em questão de otimização. Só pra otimização dos seus jogos. Porque, realmente, tá ficando algo complicado. É algo que eles precisam trabalhar urgentemente. O Miyazaki já falou que pretende trabalhar com o co-op. Que era um ponto fraco. Mas a otimização é algo bem surreal. E que eles precisam melhorar. E eu não duvido que se eles um dia lançarem um jogo fechado de novo. Ele ainda vai ter problemas de otimização. Porque a Funsoft peca muito nisso. E hoje ela tem grana pra evoluir e melhorar essa questão de otimização. Eu estou jogando no PC agora. Eu passei pra segunda parte do mapa. Eu ainda não senti grandes problemas de otimização. Tive as coisas que ficavam entre 50 e 60 FPS. Não tive nada abaixo disso, tá? Eu tenho uma 3060. Mas eu acredito que possam ser outras partes. Outros momentos. No Playstation, onde eu zerei a DLC. Eu até comentei com vocês. Que eu senti que há problemas de carregamento na grama. Eu sei que isso já rola no Play, né? Mas ele estava muito mais evidente. Mais demorado pra carregar a grama. E alguns momentos de queda de FPS. E eu acredito que isso impactou. E com certeza impactou o PC também. Que a galera está reclamando aí. Mas, basicamente, esses são os dois pontos, né? Eu acho que eles vão facilitar um pouco a DLC. Quando você tem algo que parece estar muito fora da curva. Do que é proposto assim, né? Embora eu tenha achado a dificuldade legal. E agora jogando com outras armas ainda. Ainda está mais divertida pra mim. Mas eu acredito que talvez possa ser uma ideia aí da From Software diminuir um pouco. O que vocês estão achando? Vocês estão achando muito difícil? Vocês estão gostando dessa dificuldade? Deixa aqui nos comentários pra gente poder saber também. Mas, basicamente, é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um papo. E até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.